O fato aconteceu na noite de quarta-feira no bairro Santo Antônio, mais precisamente na rua São José onde vizinhos acionaram a polícia militar, pois havia uma mulher pedindo socorro Imediatamente, uma guarnição se dirigiu ao local onde verificaram a situação Uma ocorrência de violência doméstica, onde no bairro Santo Antônio as pessoas solicitaram a polícia militar dizendo que uma mulher havia pedido socorro e que poderia estar sendo agredida As guarnições chegaram no local e houve informação que essa pessoa estaria armada e dando segmento à ocorrência através das técnicas policiais adequadas foi conseguido ter acesso a essa pessoa e foi localizado com ela uma pistola calibre 9mm com carregador e munições, uma espingarda calibre 22 e duas espingardas de pressão Então é uma ocorrência que chama bastante atenção, poderia ter uma gravidade maior mas graças a ação desses policiais a ocorrência foi bem resolvida e agora será apurado para as devidas providências Durante a ocorrência foi identificado que a suposta vítima teria um ferimento provocado por faca Dentre as armas apreendidas estava justamente uma pistola que não possuía numeração raspada Os fatos foram relatados no boletim de ocorrência e agora o quanto ao ferimento será bem apurado através do inquérito policial, mas o importante é que não tivemos tantas gravidades devido à quantidade de armas de fogo que teria nessa ocorrência Ela continha numeração, tanto ela como o carregador e todas elas foram encaminhadas juntamente com a ocorrência E posteriormente, após tudo apurado, ou será apreendida ou será restituída ao proprietário Mas nesse momento foi conduzida para a delegacia para a devida apresentação